O seu amor é a luz que me enriqueza a asa do meu destino Clarizar no timbo, pétala, destrelar caindo bem devagar, devagar Viver é todo sacrifício feito em teu nome Quanto mais desejo um beijo, um beijo sim Muito mais eu vejo gosto em viver, em viver Por ser exato, o amor não cabe em si Por ser encantado, o amor revela-se Por ser amor em vaga e fim O seu amor É a luz que me enriqueza a asa do meu destino Clarizar no timbo, pétala, destrelar caindo bem devagar, devagar Ó meu amor Viver é todo sacrifício feito em teu nome Quanto mais desejo um beijo, um beijo sim Muito mais eu vejo gosto em viver, em viver Por ser exato, o amor não cabe em si Por ser encantado, o amor revela-se Por ser amor em vaga e fim O amor é o amor É a luz que me enriqueza a asa do meu destino